Música Nesta segunda-feira foram realizados os primeiros jogos da Taça Vila Olímpica de Handebol Escolar E esse ano a competição está cheia de novidades e uma delas vem de um time venezuelano que vai brigar pelo título de campeão 43 equipes, 6 dias de competição É assim a quinta edição da Taça Vila Olímpica de Handebol Escolar Atletas do Amazonas, Roraima e até da Venezuela vão participar esse ano Eduardo se considera orgulhoso por estar no Amazonas e conhecer outra cultura E tudo isso por causa do campeonato O atleta é um dos jogadores do Abemol, time campeão na região sul 6 da Venezuela e o segundo melhor no país O técnico da equipe diz que já começou a estudar os adversários e veio para aprender com eles Confessa que vai ter muito trabalho porque veio sozinho, mas quer despertar o interesse nos times daqui para competir com o dele Já os amazonenses estão ansiosos para conhecer o time estrangeiro A gente é muito mais que isso, conhecer pessoas de fora que veio pessoas de outro país Os jogos, tanto masculinos quanto femininos, são bem acirrados Talento é o que não falta Maiara, goleira do solo onde Lucena, é uma das jogadoras que só está esperando ser descoberta Falta uma oportunidade, falta me empenhar mais E eu ir para fora, escolher me chamar Para o criador da Taça, essa é uma preparação para outras competições A grande sacada da Taça Vila Olímpica é o intercâmbio com o estado de Roraima E esse ano com a participação da equipe da Venezuela Já que a gente é um pouco isolado do restante do Brasil Eles jogarem com essas equipes dá uma motivação maior para eles E além do mais serve como preparação para os jogos escolares do Amazonas, que é agora em agosto Os times são divididos em categorias, que vão do infantil ao adulto A competição na Arena Amadeu Teixeira, na Constantino Nery, segue até sexta-feira Com jogos das 8 da manhã até as 10 horas da noite As finais vão ser disputadas na Vila Olímpica do Dom Pedro, neste sábado, a partir das 8 horas da manhã Depois de mais de 4 meses da abertura de uma alça viária na frente do campus da Universidade Federal do Amazonas A obra, que parece estar inacabada, é alvo de reclamações de motoristas A obra foi entregue no dia 21 de fevereiro deste ano Na época, o diretor de operações do Manaus Trans disse que a alça esquerda, criada exclusivamente Para os motoristas que se dirigem para a UFAM, ficaria aberta de forma provisória Mas até hoje, a situação é a mesma Eu acho que falta concluir, né? Eu acho que falta um acompanhamento melhor, porque está beneficiando, está legal Mas esteticamente não está muito bonito não para a cidade Como já foi mostrado aqui no Banho de Cidade Quem precisa atravessar a Avenida General Rodrigo Otávio a pé Sofre com a falta de uma faixa de pedestres É fácil atravessar aqui? Como é que é? Não, é muito difícil, porque os carros não param e não tem sinalização aqui No projeto original, apresentado no dia 4 de abril de 2012 A alça esquerda, que dá acesso à UFAM, aparece fechada para quem quer seguir rumo ao Japim Mas durante a noite, a alça esquerda da via fica livre Já acostumados com o fechamento improvisado da via Alguns motoristas se arriscam e desrespeitam a sinalização Eu já passei reto aqui uma vez na primeira semana, mas depois eu aprendi, né? Hoje mesmo, quase o cara me bate, que eu fui fazer a curva, ele foi reto Estava aberto e o dia se ia fechar, né? Há mais de 4 meses, agentes do Manaus Trans se deslocam todos os dias aqui para a Avenida General Rodrigo Otávio Para colocar esses cavaletes que fecham a alça esquerda da avenida Que dá acesso à Universidade Federal do Amazonas de forma improvisada A obra, que parece estar inacabada, não deve ter solução fácil Já que nem o Implurb, órgão responsável pelo planejamento urbano E nem o Manaus Trans, órgão responsável pelo trânsito Se dispuseram a atender a nossa equipe para dar entrevista e falar sobre o assunto Por meio de nota, o Implurb informou que em razão de alterações no projeto original Essa segunda etapa de obras deverá estar pronta brevemente Incluindo acessos com rampas em pontos estratégicos e faixa de pedestres Já o Manaus Trans informou que a calçada, que vai fechar de forma definitiva A alça do lado esquerdo da via vai ser construída ainda neste mês de julho Com um custo de mais de 400 mil reais, a obra de intervenção viária foi realizada Por meio de uma medida compensatória com recursos de empresas privadas E não teve dinheiro público investido A empresa executante da obra, que nunca teve o nome revelado Tem responsabilidade com a manutenção e estrutura da via por um prazo de 5 anos Enquanto uma solução definitiva não é feita O ideal é que os motoristas respeitem essa sinalização temporária Para que não aconteçam acidentes na via e até uma morte Na tarde de hoje, fisioterapeutas fizeram um manifesto na Avenida André Araújo Eles pedem que o Estado realize concurso público para profissionais da área de saúde Os fisioterapeutas caminharam da Bola do Coroado pela Avenida André Araújo Até chegarem à sede da Secretaria de Saúde do Estado, no Aleixo Eles reivindicam principalmente um concurso público anunciado em abril que nunca aconteceu E agora parece que a gente ficou sabendo que vai ter uma licitação para uma empresa assumir todas essas vagas Então nós estamos pleiteando concurso público para os fisioterapeutas de Manaus Uma vez que é uma determinação da Anvisa Segundo os manifestantes, a lei que obriga as UTIs a terem um fisioterapeuta a cada 10 leitos Não é cumprida no Amazonas Uma comissão foi recebida pelo representante da Secretaria Depois de uma hora de reunião, os manifestantes não ficaram satisfeitos com o resultado A gente pleiteou também a questão das vagas específicas para as especialidades da fisioterapia Hoje nós temos três especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia E dado o momento do edital dentro da Casa Civil, talvez a gente não consiga pleitear essa questão das especialidades Segundo o assessor do gabinete, o concurso deve acontecer ainda este ano, mas sem data definida Outra reunião foi agendada para a semana que vem Os profissionais da fisioterapia, que são profissionais extremamente importantes dentro do sistema de saúde Vieram buscar uma resposta de um pedido que já haviam feito Que deram entrada aqui na Secretaria ainda no mês de maio E este pedido gerou um estudo acerca da necessidade de profissionais para nós cumprirmos uma resolução da Anvisa Esse estudo está em fase de conclusão pela Secretaria da Capital O secretário de Saúde, Dr. Issa Lecrim, vai ter conhecimento do resultado desse estudo E nós combinamos e acertamos com os representantes da fisioterapia que na próxima semana nós vamos recebê-los novamente Os artefatos arqueológicos encontrados na rodovia Manuel Urbano devem ficar à disposição do público numa exposição itinerante Hoje o material já pode ser visto por quem deixa Manaus com destino a Manacapuru Os artefatos arqueológicos datados de períodos pré-cerâmicos até após colonização do Brasil Foram encontrados durante o trabalho de duplicação da rodovia Manuel Urbano, a M070 Que liga Manaus ao município de Iranduba O material está sendo exposto neste café da manhã localizado no quilômetro 13 da rodovia A ideia é levar todo o material para 11 escolas estaduais e municipais do entorno da M070 Além de feiras da região Até agora foram identificados seis sítios arqueológicos ao longo dos primeiros 45 quilômetros da rodovia No município de Iranduba, considerado o local mais antigo de registro de civilização no Amazonas Nesta rodovia é possível ver marcações que indicam a existência dos sítios E que estão aguardando a liberação por parte do IFAM para a retirada do restante do material Entre os artefatos está um pequeno bule de louça encontrado no sítio arqueológico Valdebrando Datado de 1925 Conforme relato de moradores mais antigos, no local funcionou um engenho de cana de açúcar De acordo com a arqueóloga Arminda Mendonça, essa informação pode modificar a história do estado A nossa cultura é do látex, mas de repente nós tivemos uma influência tão marcante Que é de 1925 esse sítio, é do início do século passado E tem o tanque que seria de cana de açúcar Então isso seria muito importante que Iranduba, inclusive a prefeitura de Iranduba Tomasse como um monumento do município de Iranduba O Bande Cidade de hoje termina aqui Mais informações, acesse o nosso site Bande.com.br barra Amazonas Críticas ou sugestões, ligue ou envie e-mail para a nossa produção Ou deixe sua opinião em nosso Facebook Bande Amazonas Fique agora com o Jornal da Bande Uma boa noite, obrigada pela sua audiência E a gente volta a se encontrar amanhã Até lá E aí